E aí você que tá assistindo meu canal, vai ser que é irritado e eu sou a Bianca Lobitzki, tudo bem gente? Já chego mudando, vendendo já essas coisas velhas que tem aqui, tirando esse lixo todo que tem aqui Porque isso aqui é uma sala mofada, né? Eu tô sentindo o cheiro de mofada aqui Então a gente tem que tirar o mais rápido possível porque não faz bem para a nossa respiraçãozinha de blogueirinha Então, blogueirinha Gostei dessas prateleiras, elas ficarão Só tem que limpar elas, gostei dessa mesa, ela também ficará Isso aqui não Vamos tirar isso aqui para eu já não vender sem querer a mesa, tá? A gente toca aqui, ó E vem e tira Tem aqui, vamos limpar agora Espero que seja rápido, né? Para não ser cansativo para vocês Mas eu acho que não vai ser cansativo, não Eu tô colocando episódios menores no canal, né? Então fazendo cada cômodo, colocando lá no canal Se vocês estiverem gostando dessa fórmula, vocês me falem, tá? Se quiser alguma diferença, me fala também que eu arrumo A cozinha vai ter que ser mogno, hein? A sala, quer dizer Porque isso aqui é mogno Pelo menos a gente não tem que limpar a janela, né? Já é um brinde De não ter que limpar a janela Que sempre toda casa tem que limpar a janela Onde que tá aparecendo aqui? Ah, no chão, teia Tem uma teiona de aranha aqui Aqui, ó Essas teias assim nunca dá para limpar Que nervoso que eu tenho Vamos lá Essa aqui funciona, acende Funciona Não sei se vai servir para essa sala Mas veremos Vai ser uma sala escura Tá, fecha essa porta aqui Vem cá, Gesso Eu não pego logo ele, né? Não sei também Vem cá A gente passar aqui Tem mais aqui Mais algum cômodo Ali, ó Em cima da janela Janela não, né, meu amor? Porta Eu tô com uma dificuldade aqui De entendimento e discernimento Tô falando porta no lugar que é janela Que é... Ou tô falando janela no lugar que é porta Radiador Vem Ki Ki Ker Vamos lá Sofá A gente gosta daquele sofazão Grandão Carão Que é esse aqui Preto, couro branco Hum... Couro vermelho, couro turquesa Preto com flores Vamos botar esse Nunca usamos ele Pode ser pra cá Giro aqui O certo é essa parte maior Ficar no canto, né? Ah, ele é muito grande, mano Não dá ali Vai ter que ser assim Calma aí Vem cá, mesinha Você tá dando um tom Rústico pra casa I like that Deixa eu botar aqui Vamos olhar aqui Se eu botar ele aqui Hum... Não Não, 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 não Vamos botar ele pra cá mesmo Vem cá Encostadinho Na parede A mesinha aqui Assim A TV Olha... Não, sério Pera aí Olha o tamanho disso Minha FPS até caiu Não, não tem nem aonde Botar isso aqui Uma bicha Enorme dessa Que não tem espaço Esse aqui pode ser Tem que ser um Um tom velho Não combina Tem que ser jacarrandá Também não combina Não, não é mais Televisão Televisão Cadê planta aqui, ó Planta Planta Essa aqui daqui no cantinho Dá Vou botar música Vai aparecer Acho que não Assim não E se botar acento E som Tá, eletrônicos Tem parte de eletrônicos aqui Sobrevivência Serios domésticos Tapetes, pinturas Quadros Portas Plantas Piso Pinturas Não é em outros É em outros? Instalações Dispositivos Coluna de alto-falante Padrão Vamos botar um pouco pra cá Que essa televisão Está torta Aqui Vai mais um pouquinho Pra trás O que mais tem aqui? Ah Um DVD Coisa super nova, tá? Acabou de ser inventado Este DVD Tá? Fiquem tranquilos Crianças Que vocês não conhecem Vamos botar isso aqui Lá na cozinha Abre aí Vocês que não conhecem DVDs Eles não mordem Pronto DVD Vou tentar colocar um tapete aqui Um tapete claro Deixa eu ver É feio Tem que ser de uma cor só Esse aqui é pequeno, né? É Pequeno Deixa eu ver Ah, instalou Ai, que bom Eu queria liso, sabe? Sem estampa Porque fica feio Creme Verde escuro Verde escuro feio Olha Esse rosa bonito, hein? Mas tem que ser um tapete Simples Não Tem que ser assim Um tapete Tem como um negócio de bar aqui? Bar Não, só a cadeira, né? Um puff 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 Quais são as cores do puff? Não Nenhuma delas combina Aquele quadro ali era bonito Esse Não, aqui não vai ficar legal Vou botar planta mesmo Porque eu quero botar ela no outro corredor Bonito Cara, eu não sei Porque olha só Tá sem A gente colocou aqui Tá sem esse espaço aqui Entendeu? A gente pode colocar alguma coisa aqui Isso aqui eu não sei Não quero colocar só planta Cara, vamos botar um Os armários aqui Não, nem branco Nem Aí a queimada Barrocos Tectona Não, a cereja ácida ficou bonito Mas Tem que ser escuro, Bianca Entendi Por que que não tá indo Ah, é porque é de parede, né? Só mongol Por isso que não tá indo Abafa Calma aí Vem cá, plantinha Sai daí Quero botar outro armário desse do lado Não dá Ai Então põe a plantinha aqui Vende essa planta Porque ela não cabe Esque Meu Deus, planta Tudo bem Tchau Tá me dando muito trabalho Queria uma diferente Mas Não tem Queria uma que desse pra pôr no cantinho Sabe Ah, tipo essa Essa dá Ai Ai Bati ali Deixa eu ver Pode ser cianeto mesmo? Pode Eu não sei que cor eu vou pintar aqui Vamos ver as cores aqui Deixa eu ver Queria pintar de uma cor diferente Sabe Eu não queria que fosse branco Mas vai ter que ser Pintar de branco rapidinho Que aquela porcaria ali A gente não consegue tirar Aquela teia de aranha nojenta Dali Não dá pra pintar de preto Porque vai ficar horrível Pintar um cômodo de preto Fica uó, né? Fica escrotasso Deixa eu ver aqui Aqui Não foi um cômodo aberto, né? Poderia ficar melhor Se tivesse sido Vou botar outro tapete desse ali Mas como não foi Então Tá bom Gostei da mesinha rústica A gente põe uma cortina aqui Extravagante Cianeto Pra combinar com Um vaso de De flor Nossa, não saiu a palavra Fiquei do vaso de Não sei o que Aqui Tá 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 terminando A penturra Aqui Bem clarinha Bem limpinha Meter umas cortinas Azul Aqui Loucona Agora esse pessoal Não tem o que reclamar Dizendo que não tem espaço Pra colocar as coisas deles Porque o que tem é prateleira Aqui, né? Vamos combinar Ah, tem que comprar outra Branco Mexi tão rápido aqui Que deu até um lag Lag mentalício Aqui Vou pintar aqui também, ó Nossa, já acabou Vou botar um tapetão ali Olha lá Tapete Tirar da pintura Eu gostei daquele tapete ali Não foi esse Esse Ah, por dentro foi cinza, não era? Cinza com luar Isso Aqui Parece aquele cenário de novela Cheio de tapete Eles põem no chão A gente vai mudar a iluminação, tá, gente? Por isso que eu estou vendendo ela Vai ser Vai ser diferente Acende a luz aqui Viu? Tá bonita Cortina Estávamos a esquecer Cortina Podia ser essa Tá, então não é Essa aqui Cianeto Que já é a cor que está ali Então já combina Empurra para a parede Aqui Aqui Para cá E aqui a outra Grande, né? Peraí Vê se cabe a outra Porque essa eu estou achando meio Não Calma aí Essa dá Cianeto Montanha, é claro Tchuf 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 E tchuf Ficou bonitinha Agora aqui a gente vai pintar de branco Não vou trocar o piso Eu estava pensando em colocar ali tudo de tapete Mas nem precisa Vamos limpar aqui Calma aí Pronto Pronto Finalmente fim Gostei, gostei Finalmente fim Tá bom Vou botar umas iluminations aqui Um tapete de bem-vindo Aqueles sapateirozinhos pequenininhos Para guardar o sapato Vem cá O branco E aqui a gente põe tapete Eu vou botar tapete aqui Carpete no caso Só vender Vender Calma Iluminação primeiro Cara, eu não acho que aqui Não, calma aí Vamos botar essas iluminações assim mesmo Porque eu quero colocar Vou botar duas, filho Não quero nem saber Vou botar quadro aqui Ó Agora apaga Antes que trave tudo Todos Quadro Ai, eu sempre amo muito Esse quadro Ou aquele outro Tipo, amo demais ele Esse é pequeno É O ruim que esses quadros são pequenos Vamos colocar esse aqui Da Vitória Regia E vamos botar uma iluminaçãozinha aqui Hum Hum É Esse aqui melhor Fica que nem museu Viu? Fica que nem museu Fica bonitinho Pronto A gente botou um quadro agora Sapateiras Sapa Sapa Aqui Essa aqui Tinha uma atrás da porta dela Aqui assim Cadê? Calma aí Tinha uma aqui É assim que eu cheguei Então a gente coloca uma aqui E como botar aqui assim no cantinho? Hum Ó A gente bota outra dessa grande aqui Não Vamos botar outro quadro Prefiro outro quadro Colorido Ah, esse quadro Opa Peraí Cadê? O que houve? Quadro Esse é bonito Por do sol na praia O ruim é que a moldura É clara E a parede tá clara Então Não Nossa Quadro bonito Mas super pequeno Não tem tanto tchan Sabe? Ó Igual esse Aí a gente vai fazer a mesma coisa Pegar uma iluminação Colocar em cima E botar o tapete no chão Piso de pintura Os painéis e tapetes Esse aqui Ó Eu quero esse tapete aqui Eu quero Gosto Gostei Então vai ser esse Vou botar uma porta aqui E acabou Viu? E olha que a gente tá super deflash Filha A gente tá fazendo tudo rapidinho Agora Super rapidinho Pronto, ó Terminamos, gente Fizemos todos os cômodos Agora a gente tem que só Vender Que tem Ó Ficou bonitinha, gente Ficou muito bonita Pega pra fora E bora vender A casa Agora Enter 65 mil Custou a casa Ai, tá Esse cara sempre quer Dois quartos E dois banheiros Ai Estalou meu ombro Eu gosto que tenha Apenas um quarto aqui Nessa casa Não é um lugar Para os meus livros Aham Uma casa grande Confortável Nós gostamos disso Precisamos de uma Uma sala de família O que é sala de família? Eu não sei o que é sala de família 20 anos Só penso em estudo Esta é uma boa sala de estar O quarto é muito grande O quarto vai ser É melhor ter dois As crianças Ah, tá Tá, a gente vai ganhar 53 mil Na família Marques Que eles têm 30 anos E um filho recém-nascido Vamos negociar Para a gente ganhar Mais um dinheiro Uns 11 mil E pouquinho Porque a gente tem Ganho dinheiro, né? Vamos diminuir, então Não tem como Então vai ter que ser Eles mesmo Com esse valor 127 mil A gente pagou 65 Ganhamos 53 mil Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar O seu like aqui embaixo Fique com Deus Até o próximo vídeo Bye E aí E aí E aí E aí E aí